O dia raiou, eu quero ficar zen Energia positiva pra que tudo fique bem Tentar me afastar daquilo que me faz voltar Ao pensamento em que eu não ia chegar Até aqui com você, nosso mundo Tudo que passou já ficou pra trás E o passado já não importa mais As estrelas mostram a direção De um caminho que eu não sei qual é A vida é um jogo de sim ou não Você só faz aquilo que quiser Quanto tempo faz Que a gente não sonha mais Parece tudo ilusão Mas eu sigo em busca O dia raiou, eu quero ficar zen Energia positiva pra que tudo fique bem Tentar me afastar daquilo que me faz voltar Ao pensamento em que eu não ia chegar Até aqui com você, nosso mundo Tudo que passou já ficou pra trás E o passado já não importa mais As estrelas mostram a direção De um caminho que eu não sei qual é A vida é um jogo de sim ou não Você só faz aquilo que quiser Quanto tempo faz Que a gente não sonha mais Parece tudo ilusão Mas eu sigo em busca De um lugar melhor A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não A vida é um jogo de sim ou não Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri